Sonhos, são muitos os sonhos. Sempre sonhei em ser médico e fico muito feliz por ter conseguido realizar esse sonho. Sonhos, são muitos os sonhos. Na verdade, meu sonho era ser veterinário, mas Deus me guiou de uma forma muito diferente, de um jeito que nem sequer imaginava e hoje eu sou muito feliz sendo professora. Sim, querido pastor, Deus tem sonhos para os seus filhos. Ele sonhou com você. Ele desenhou o seu rosto. Pensou no timbre, no tom de sua voz. Calculou sua altura. Escolheu seus pais. Já sabia desde o princípio como seria a sua educação. Ele separou uma esposa que o completasse de maneira perfeita. Preparou-a. Colocou no coração dessa mulher o sonho de ser esposa de pastor. No sonho de Deus para a sua vida, já estavam listadas todas as igrejas, distritos, todas as instituições, todos os locais por onde você passaria. Porque em sua grande sabedoria, o Senhor Deus sabia exatamente onde seus talentos seriam melhor aproveitados. No sonho do pai, já estavam escritos os nomes de todas as ovelhas que fariam parte do seu rebanho, que por sinal, não é pequeno. Muita gente já esteve e ainda está sob os seus cuidados. Ah, no sonho do pai para a sua vida, não havia problemas. Não havia lutas, preocupações, nem lágrimas. Mas, por conta de um ser das trevas, as dificuldades vieram. Mas ele, ele já estava lá, para ajudá-lo a continuar sonhando. Sim, porque você também sonha. Sonha em realizar em sua vida os sonhos do pai. E nessa ânsia de fazer o que ele quer, não se esqueça que por mais que você sonhe, infinitos são sonhos de Deus para você. Infinitos mesmo, eternos. Porque os sonhos de Deus para a sua vida não acabam aqui. O pai só vai acordar do sonho em que o vê, no dia em que lá no céu, ele abraçar você. Pastor, você é o sonho de Deus. Olá, pastor André, que é o pastor Alexandre Guilherme. Deus te abençoe, o Senhor te guarde, que você continue sendo esse sacerdote da família, esse pastor que Jonas Veiga pediu. Eu abençoo a sua vida com toda sorte e bênção. Feliz aniversário. Eu tenho alegria em dizer para o Brasil, para o mundo, que você é meu irmão. Deus te abençoe, pastor Alexandre Guilherme. Fica na paz a todo esse povo querido aí de Jonas Veiga. Deus abençoe. André, estou aqui para a honra e adoro ao Senhor Jesus Cristo. Esse dia maravilhoso, esse dia especial, nessa noite especial, que o Senhor está fazendo esse aniversário. Muitos não acreditaram em mim, mas Deus usou o Senhor como anjo da igreja que acreditou em mim. Estou aqui, te dou graça. Só que o pastor Hélio, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus, pela vida do Senhor, dessa família maravilhosa que você tem. Muito obrigado, pastor Hélio. Que esses 41 anos venham a ser sempre eternos, que nós podemos comemorar ainda no céu, para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo. Olá, meu amor. Bom, nesse dia eu quero dizer que você é muito importante para nós. E nesse exato dia 25 de dezembro, nós estamos completando 20 anos juntos. Eu me lembro que no dia 25, o primeiro aniversário do Senhor que nós passamos juntos, nós estávamos ficando noivas. Eu quero dizer que nós te amamos e que Deus continue te abençoando, derramando grandes bênçãos sobre a sua vida em nome de Jesus. Bom, meu pai, eu quero te desejar um feliz aniversário, que todas as promessas de Deus se cumpram na sua vida, que como o Senhor me ensinou, que Jó 22, a gente se cumpra na sua vida. Feliz aniversário. Ai, feliz aniversário, ai, feliz aniversário, Pai, que Jó te abençoe, em nome de Jesus, com muitas conquistas, em nome de Jesus, amém. Estou aqui no Rio Grande do Norte, mas não poderia deixar passar esse momento, junto com a minha família, de parabenizar você, meu amigo, Pastor André Ribeiro, um homem segundo o coração de Deus, no qual eu tenho abençoado o meu ministério, a minha vida e a minha família. Quero te desejar toda sorte e bênção e quero deixar o Salmo 37, verso 4. Deleita-te no Senhor e Ele considerar o desejo do teu coração, meu amigo, amém? É só vitória! Olha aí, ó! Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Oh, Glória! Parabéns pra você, André! Oh, vai lá, Matheus! Palmas pro Pastor! Salve, Tó! Meu querido Pastor, nessa noite eu venho te parabenizar pelo seu dia, que Deus possa te abençoar e te dar muitos anos de vida e paz nessa terra e que as promessas de Deus que ainda são muitas que vão se cumprir na sua vida, que Deus abençoe você, abençoe a sua família e continue te usando poderosamente, Pastor! Eu mando um abraço para o Senhor parabéns pelo seu dia em nome de Jesus! Que Deus possa estar cada vez mais te abençoando, te guardando, te protegendo, que você continue sendo esse pai desse que você é, grande no ministério de Deus primeiramente, né? E que essa data se repita por muitos e muitos e muitos e muitos anos. Que Deus continue te abençoando poderosamente em nome de Jesus! Boa noite! Boa noite, Belo Horizonte! Tudo bom? E aí, como é que está o tempo? Aqui está aquele calor, viu, Pastor André? Nós estamos aqui em Maracaípe, aquele lugar maravilhoso que o Senhor amou muito, preparando a ceia de Natal dessa data maravilhosa, coincidência também do seu nascimento, do seu próximo. Parabéns, felicidades, muitos anos de vida, amamos muito você, sua família, a Débora, estamos aguardando que vocês retornem para poder estar aqui conosco. Como pode ver, estamos preparando a nossa ceia de Natal. E esse ano, a gente está falando exatamente da importância de nós sermos estrela na vida do outro. E o Senhor, junto com a Débora, e toda a sua família, são estrelas na nossa vida. porque existem amigas cometas que passam e vão. E tem os amigos estrela. E esse ano, coincidentemente, nós estamos falando justamente o tema do nosso Natal, Seja uma estrela na vida do outro. Beijo no coração, saúde, paz, muitas bênçãos a sua vida. Parabéns, pastor André, por essa data do seu aniversário. Estamos aqui na praia do Maracai, que não enviamos antes o vídeo, porque a Valéria estava aqui e eu estava em Recife. Mas, espero ter transmitido essa mensagem que o Senhor continue abençoando vidas como nos abençoou. E estamos de portas abertas aqui, esperando vocês quando quiserem de novo, já que vinheram e não gostaram, mas que Deus está de novo te abençoando. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. Parabéns. Olá, pastor André. Eu e a minha família estamos aqui para desejar ao Senhor um feliz aniversário. Que o Senhor possa te abençoar, te guardar, te prosperar e que nunca falte olhos sobre a sua cabeça, que nunca falte um som sobre a sua vida, que as bênçãos de Deus venham te alcançar, venham acompanhar você e a sua família todo o tempo. Eu, pastor Hércules Ferreira, sou muito grato a Deus pela sua vida. Minha família te ama, pastor André. Deus te abençoe em nome de Jesus. Boa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. É um motivo de muita alegria. Eu estou vindo aqui através desse vídeo que o Pai está parabenizando o meu amigo, meu querido pastor André Ribeiro. Pastor, que Deus continue abençoando o Senhor a sua vida grandiosamente. Que todos os seus sonhos venham a se tornar realidade e mais esse ano de vida. Que Deus venha derramar chuva de bênçãos sobre a vida do Senhor, sobre a vida da sua família em nome do Senhor Jesus. Eu estou passando só para deixar um abraço, um beijo no seu coração. Tudo de bom para o Senhor, do seu amigo, evangelista Wagner Alexandre, da igreja AD Portas Abertas do bairro Jardim Alvorada. E lembrando sempre que vencer depende de nunca desistir. Há 11 anos nós estamos aqui debaixo da tua cobertura. Me lembro quando começamos debaixo do seu ministério a receber as bênçãos de Deus. saímos de um grande ministério mas aonde recebemos a bênção por aqui. Sabemos que o Senhor também através das nossas vidas também recebeu grandes bênçãos. Nós viemos nesta noite compartilhar com o Senhor a nossa vitória e a sua vitória conosco. Esperamos que Deus se dê muitos anos de vida e muita prosperidade para que possa levar o ministério em diante. Amém. A paz do Senhor Deus abençoe e prospere. Pastor André A Bíblia fala no capítulo 2 de 1 Samuel que de ano em ano Ana junto com seu marido Eucana subia para sacrificar e aproveitando a oportunidade do sacrifício trocava as vestes do menino. A Bíblia fala que Samuel foi entregue ao altar assim que foi desmamado. Historiadores dizem que isso era por volta quando a criança completava 3 anos de idade. Então Samuel quando completou o seu terceiro ano de aniversário ele foi depositado no altar de Deus para servir. e todo ano eles levavam uma roupa nova naquela data. Então gostaria de profetizar sobre a tua vida que o Senhor troque as tuas vestes nessa noite que o Senhor troque as suas vestes nesse dia nesse momento que o Senhor faça resplandecer e que as vestes velhas sejam arrancadas e o Senhor coloque vestes novas sobre a tua vida e tudo aquilo que não te serve mais tudo aquilo que não cabe mais em você na tua vida na tua história no teu ministério que o Senhor Deus troque por vestes novas trazendo uma nova unção uma nova história e novos caminhos que Deus prospere que Deus abençoe que Deus guarde que Deus proteja e que a história continue crescendo e evoluindo como a de Samuel porque a Bíblia diz que o menino Samuel crescia em graça perante a Deus e perante aos homens e que o Senhor continue crescendo em graça perante a Deus e perante aos homens em nome de Jesus graça e paz igreja linda IPPA Jonas Veiga essa igreja que nós já amamos estivemos aí há pouco tempo atrás e agora estou voltando para deixar esse vídeo parabenizando esse meu amigo esse meu irmão pastor André Ribeiro que tem sido uma bênção na minha vida tem sido uma bênção na minha família e eu quero desejar toda sorte de bênçãos meu amigo pastor André que Deus abençoe você sua casa sua família sua igreja seu ministério e eu estou aqui junto com a minha família para deixar esses parabéns e desejar toda a sorte toda a felicidade do mundo aqui está a sua família em Campo Grande pastor André pastor Adriana graça e paz amada igreja tudo bem parabéns pastor André nós estamos muito felizes em desejar para o senhor muita paz muita saúde muito crescimento na sua igreja na sua família um beijo no seu coração de toda a sua família nós amamos muito vocês legal manda um beijo para o vaso Gabriel beijo o vaso parabéns pastor André legal legal muito bom poder participar desse momento agradeço a pastora Débora pela nossa convocação para que a gente pudesse participar desse momento tão especial beijo no coração muitos e muitos muitos anos de vida meu amigo meu irmão pastor André Ribeiro pastor André Ribeiro que Deus abençoe o senhor na sua data natalícia um grande aprendizado o senhor mestre uma apologeta um defensor das escrituras sagradas mas que o Deus eterno seja sobre a sua vida sobre o seu ministério o senhor gerou milhares e milhares de almas eu sou exemplo do seu ministério fruto e galardão da sobra missionária na terra é um prazer ter o senhor como meu pastor como meu irmão mas acima de tudo como meu profeta um abraço meu do Alexandre Isaac de toda a minha família em nome de Jesus fala aí neném beijo com Deus estou mandando um beijinho puxandinho e puxandão só não posso esquecer é do pastor André Carão vai Carão vai Carão vai Carão vai Carão pastor André meus parabéns muitos anos de vida que Deus multiplica cem vezes mais as bênçãos da sua vida que com certeza você está fazendo do agrado de Deus portanto eu tenho esse desejo que você continue sempre na bênção e fazendo as obras por sempre e muitos anos de vida e muita felicidade para você e que seja um bom obrego um bom atrascão André eu aqui como sua filha você conhece o meu coração conhece a minha vida também então eu desejo que nessa data você realize todos os seus sonhos que você precisa meu pai de realizar já estão realizados mas vai ter mais coisas boas na sua vida e que Deus te abençoe que essa data seja repetida por muitos e muitos anos porque é o exemplo que você está dando para os seus filhos para a sua esposa e para a família toda só peço que Deus te abençoe e abençoe o seu ministério abençoe também as suas caminhadas que todos os lugares onde você for a planta dos teus pés Deus te abençoará e você será canal de bênção na vida de muitas pessoas pela tua misericórdia que você conhece Deus também que Deus te abençoe dessa data que você seja feliz com ela e muitas e muitas vezes em nome de Jesus Cristo é o que eu te desejo amém porque você paga um almoço lá no Mineirão para toda a igreja com churrasco pequeno um almoço também dois alguns aos almoço e dois tem que te Jazz às vezes o